Adivinhe a palavra e a dica é animal. Adivinhe as palavras com uma dica, nível fácil, médio, difícil e master. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Adivinhe a palavra e a dica é animal. Adivinhe a palavra e a dica é fruta. A dica é fruta. Adivinhe a palavra e a dica é fruta. Adivinhe a palavra e a dica é fruta. Maracujá. A dica é profissão. Arquiteto. A dica é cor. Amarelo. A dica é... Tem na sala. Cortina. Adivinhe a palavra. A dica é animal. Elefante. A dica é... Begume. Cenoura. A dica é... A dica é... Serve para organizar tarefas. Agenda. A dica é... A dica é... País da Europa. Alemanha. A dica é... Corrige a visão. Corrige a visão. Óculos. Adivinhe as palavras. A dica é... São cores. Preto e azul A dica é, tem na cozinha Colher, panela A dica é, são insetos Formiga, abelha A dica é, países da América do Sul Uruguai, Bolívia A dica é, são estados brasileiros Paraná, Sergipe Adivinhe as palavras E a dica é, são órgãos do corpo humano A dica é, são órgãos do corpo humano Coração, pulmão, pele e fígado E então, quantos pontos você conseguiu fazer hoje? Me conta nos comentários O seu resultado Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje Compartilhe com um amigo ou familiar Para que eles também possam se divertir Um salve pra você que ficou por aqui até agora Até o próximo desafio E obrigada por assistir E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí